É liberada? Tem que mudar a skin também. É liberada a skin. Mano, mas acho que em campeonato não pode usar. Ah, eu não sei... Eu não sei qual... Bora aqui, ó. Eu não sei qual... Eu não to peinado do meu bagulho. Só a sala. Vem. 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 Você tem permissão para atacar todos os alvos. Só saiu atirando. Atenção. O seu companheiro tem marcado como procurado. Proteja ele. Caralho, mano. Vamos virar um squad, mano. Vamos virar um squad pra nós. Vamos virar um squad pra nós. Se o campeonato for de quatro pessoas, eu saio. Nós... Bota alguém pra jogar com nós. Estação de compra identificada. Ah, eu... Eu to ruim, ó. Eu acho que to ruim, velho. Mas tem dia que também não é assim. É, tipo assim... É, tipo assim... É, tipo assim... É que lá a parteira já acabou, mano, porra. É, tipo assim... Nossa, mostrando que tem 17 mil, velho. É? Oi? Cadê? Tinha aqui lá no meu comprador. Mas tem cara aí no prédio ali, ó. Onde era o prédio azul, que é o prédio vermelho. Minas antitanque armada. Que cara lá, ó. É ali, ó. Relogando. Fogo, fogo, ó. Fogo, fogo. Fogo, fogo, ó. Fogo, 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 ó. Fogo, 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 fogo. Fogo, fogo, fogo. Tem outro vindo aí, hein? Não, não. Estou fazendo nada, né? Deve se tocar sem ir a marcar. Fogo, fogo, fogo. Aqui é isso, mano. Fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo. Fogo, fogo. Fogo, fogo. Fogo, fogo. Ah, não. Fogo, fogo. Não desiste. Estou aqui, estou aqui. Não, quando eu não estou jogando com ninguém, ninguém me conta. Mas quando eu estou jogando... Ó, é isso. De volta. Nossa, quer comprar o Dark aqui, velho. Nós vamos ter que pegar ela no outro lado, velho. Não, só que aqui onde nós estamos aqui não tem, velho. Não, não, não. Para trás. Ah, tá. Bem lá atrás. Aqui, ó. Estação de compra identificada. Ó, já falo. Você tem que ter guardado adiantando o contrato. E... Peguei uma arma também sem recuperar. Atenção. O seu aliado levou um sacote. Voltando para a base. Ah, dá para comprar. Não, não, não. Não vamos comprar. Nossa. Não, para quem vamos comprar, velho. Din, din. Não precisa comprar o cara, mofão. É, eu estou ligado. Ó a mágica. Fica se aproximando. Agora vai acontecer a mágica aqui, ó. A mais do bug. Ó o bug. Meu alvo. Amém. Amém. Tem que fazer assim, ó. Falar com Deus. Falar com Deus. Seu companheiro com sucesso. Tem que fazer assim, ó. Com o bug. Não, eu falei de umogado. Quem vai comprar o mento? No scout? Ai, caralho. Ai, caralho. Que que lei extima, cara. Caralho. O bug. Ah, mentira. Já ia cair aqui, né? Derrubava a... A propriedade. Ó, tem caixa de munição aqui. Vou comprar um vant. Vou dropar um. Vou comprar um vant aliado acima. Começando barredura de radar. A gente tá na zona segura. Entrega de dinheiro confirmada. Ô, dropa aqui. Estação de compra identificada. Vou pegar aquele caixa. Marcando o sapão de volta. Entendendo o golpeio, o golpeio. Tá indo. Cara, não é possível, peraí. Solicitando recon. Vant entrando na O. Pô, nós tamo 11. Vamos lá. Vamos lá. Tá finalizando, velho. Ah, ele meteu o golpe. Atentei em cara aqui no estádio. Bora. Ó o mochilão ali, Maria. Aviso, vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Um dia. Quando eu zoava o campeonato. Às vezes é uma arma muito grande. Ó. Eu outro dia toquei de show nos caras velho. Nossa. Os caras jogavam muito sérios velho. Pô. O cara tá chegando com um cara assim. Não, mas tipo, ele é normal. Porque ele também era no campeonato. Campeonato. Os caras estavam treinando velho. E eu tava meio nas feiras assim. Não, concentra aí pai. Bora, bora. Tem que enganar velho. Não pode perder. Aí o cara falava do campeonato que não podia, tipo... Não podia rushar assim sem a equipe. O cara tá fazendo um monte de bagulho. É que... É que... Seguindo. Tem cara no mercado. Tem cara aqui ó. Saindo. E pior que quem é líder do campeonato. Sabia que quem é líder do campeonato. Eles conseguem ouvir tudo o que eles estão falando. É. 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 Eu vou disputar a atitude. Os caras estão... Começando uma retura de radar. Beleza. Sobe fogo aqui! Nossa, ele me vira aqui. Eu tô correndo. Matei um. Mata puta. Com vontade de diaperzinho. É. Pobar nem aqui, né? Beleza. Mas... O cara xingou o cataralho. Que boa, bro. Que boa, gente. Faz parte do jogo. Morre. Tá bravinho, não. Tá bravinho. Morre. Tá bravinho, não. Fante aliado acima. Começando uma retura de radar. Vem lá. Ó, tá vindo escodinho. Tá vindo escodinho. Tem que ir indo por aqui. Ó. Os caras... Os caras velho... Os caras não jogaram. Como é que eles não vão jogar e... Tá chegando mesmo. Tá no ar, deve ser. Ah, não. Será? Tô vendo ninguém aqui no ar, não, velho. Não tem nada. Embaixo do... Do estágio. Ah, não. Tá debaixo. O cara desceu lá. Eu vi. Estão voltando. É no caminhão? Tem meu coletinho. O cara me derrubou. O cara me derrubou, velho. Que mentira, velho. Eu vi um. eu vou lá finalizar ele bota velho ó, eu sou bem cegado agora, cegou começando barredura de radar ah, deixaram finalizar tem um ali sem colete a atenção, tem um equipe de inimigo levando fogo eu dei um, com um ai, batei você dá conta o seu aliado está remobilizando aguardando indicando ponto eu ia jogar com essa pistola aqui, mas parei vai, vai lá a gente está na zona segundo valeu, valeu morri que não sobe nem caralho caralho lá pra trás, lá pra trás fuzil de precisão marcado tá daqui atacando o atirador porque, né lá em cima, lá no letreiro movimentação tá, beleza deixa o volante comigo eu acho eu acho, né se era ali, né pega um vant aí pega um vant aí, Lucas vant aliado acima começando uma retura caralho, carava azul daqui tão rápido saindo tá, pô, esse maluco não é um cara não vei ó, tem cara na famelinha e tem cara aqui achei um veículo aqui saindo famelinha a famelinha é isso aqui, ó qual cara vocês querem pegar a primeira? seguindo bora pegar esses caras então, aqui ó sniper foi ninguém nesse lugar eu pego 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 que é isso, velho? fragmentação lastrote no vim 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 Aquele inimigo perdeu o seu rastro, você está salvo. Olha isso, caralho. A vitória está na força. Está ali, mano. Que isso? Nossa, velho. Que mentira, velho. Que mentira do caralho, mano. Mostrou que o sniper me matou, velho. Que mentira do caralho, velho. Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder se mobilizar. Você é o próximo, velho. Escuta, soldado. Ganhe aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Dá um jeito neles ou capture o objetivo. Você está voltando para a linha de frente. Você mereceu. Se eu achar um helicóptero e um rei, eu faço essa. Deixa eu ver aqui. Cara, tem um rei aqui. Asegurei um contrato de procurar. Tem um rei aqui também. Asegurei um contrato de procurar. Tem um rei aqui também. Aqui tem um�andos. Para tentar bater esse carinho. Para matar a gente, nem sai da partida. Caralho que a . . . . A. . . . Achei que eu tava de pistola Achei que eu tava de pistola O cara é lá do outro lado Sniper Sai do bagulho que ele convida Ela piscou aqui também? Acho que não Se piscasse o game Ele desliga Acho que não Vou começar outra partida Eu vou começar Eu vou fazer um aparelho. Um hum, menos mole. olha o cara que me matou aqui, achei ele de novo aí ó, qual é o que nós vamos entrar? 28 de novo? olha o cara que me matou aquela hora, tá no 5 você é louco você é louco, mano você é louco, mano vai matar nós vocês vão me vingar do você é louco, hein, velho esse desgraçado vão matar ele vão achar esse desgraçado e vão matar ele qual? o você é louco, mano ele matou nossa amiga aí rapaz, eu tô tomando agora não é café que eu tô tomando era cerveja o cara se confundiu com a café que eu tô com cerveja como é isso, mano é que já já começa o jogo do meu time, tá ligado? ah daí você já tá comemorando ih, o ódio dele tá travando oh, mano, teu ódio tá travando o ódio dele tá travando melhorou, 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 melhorou agora sim melhorou, voltou, voltou, voltou vai lá na cozinha pegar o café vai de café mesmo nove e meia você falou tô com calor, você acredita? vou pegar uma bermuda então agora sim, vai lá na cozinha agora sim, vai lá na cozinha e aí e aí e aí Procurem o aquecimento de verdade, a gente vai mobilizar em breve. Ponto de aterrissagem preparado, se preparem. Tô arrumando com a minha amiga, bora lá. Tua amiga? É bonita? É, é. Pai, é, é, tu, é tua amiga ou você, tipo, diz que é amigo, mas tirando pro outro lado? Ah, amiga, mané, amiga. Tô atrapalhando o peixe, não. Um beijoca nunca rolou. Não, mano, ela não mora aqui, velho. Ela mora em Rio Grande do Sul, assim, velho. Nossa, Rio Grande do Sul, que parte, velho. Eu moro perto do Rio Grande do Sul. Os caras vão lá, velho. Ponto de inimigo acima. Ponto de arrasteador, menino, velho. Mas se pá, no final do ano eu vou viajar pra lá. Se pá. O cara soltou um aviãozinho aqui, ele vai... Eu estarei. Ah, tá. Cara, nós temos que lembrar que agora é campeonato, a última partida aqui na região foi? Não, não. Então, vamos jogar um pouquinho mais sério. Aí. Se perder tá bom, mas também eu não quero, nós não queremos perder. Vocês querem perder. Oh, no. Oh, no. Onde que tem caixa? Na caixa aqui, ó. Achei um vendedor aqui, se precisarem de suprimentos. Tá aí, gente lá pra caralho, às vezes. Bora nesse aqui, mano, então. Olá. Olá. Aqui, ó. Aqui, onde que você mata? Não tem ninguém, velho. Olha, só as minhas impressões do... Dali do... Hospital. Pessoal. Velho, pior que campeonato, os cara gosta de cair no mercado, né? É. Tem 61... O cara paga um cano, pega dinheiro... Sala... Sala personalizada. Não tinha que ter 100 pessoas contadas pra... Ou agora não precisa mais? Não. Não, isso não precisa mais. Você pode ser aí duas pessoas. Pode... Pode ir duas pessoas. Toca, toca aqui, ó. Aí... Caixa de armamento aliada a caminho. Vamos pra vant, já. Eu vou comprar um vant. Vant aliado acima. Começando com barretura de radar. Tá, caixa de munição, tropei. Peguei a arma errada, puta que pariu, fudeu. Não dá de boa, de boa, de boa. Não, não, não. Deixa eu ver caixa de munição pra ele. Aí, aí. Tem que olhar de um. Tem que olhar de um. Tá aqui, ó. Esse lugar foi saqueado. Fiquem de olho. Tá chegando. Vamos ruxar? Eu vou de boa, vou de boa. Eu tô, tipo, eu tô dando uma cercada nele. Aqui na janelinha em cima eu tenho a visão. Não tô vendo ele. Tá, beleza. Da porta lá de cima, ó lá. Não tem mais vantinho. Não. Ó, tá em cima. Vi ele. Tá andando. Tá do lado de vocês aí. Ele andou lá em cima. Tá atrás da casinha lá. Na porta ele não tá não, mas tá atrás lá da casinha. Ó. Sai atrás, é. Eles pulharam. A gente tá na zona segura. E o outro? Foram os dois já? Não. Tem mais um. Mais dois. Ele escorreu, velho. É, deve ter corrido. Viu que ia ficar sozinho. Forvor, forak padá lá. Kata main part isciduis. É por isso que eu falo, véi Quando nós morrer, se nós morrer Vamos ficar lá esperando o campeonato De novo, tá ligado? Daí nós criamos a nossa... Eu vou criar minha arma certinho lá Vou dar pra cima Caso eu pegar a segunda caixa Vou deixar cair um M3 aí Caso tiver isso Tá, beleza Vou pegar a Mac10 Vou deixar cair uma 4-1 aí Bora, compra o VAT Bora, bora, bora Compra o dinheiro aqui na rua aí Já consegui comprar a VAT Entrega de dinheiro confirmada Deve ter cara no... Só cuidar dele Alvo da caçada em atividade Acaba com isso Vande aliado a Ciro Vai no dinheiro aqui, não vai lá Pega o caminhão, bora pegar a caçada, véi Ah, não dá, não dá Vai, 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 vai A caçada está muito pior, está campeando, está campeando Eles vão ter que sair daí então, a gente pode esperar isso Vamos esperar aqui nesse mercado aqui, ó Reposicionando Peguei Alvo da caçada derrubado Muito bem Boa, né, cibana Boa, né, cibana Só correto, correto Você tá mal Acha o kit médico Eu vou dirigir Vai, bora Vai, bora Pode ir, pode ir, pode ir, que eu sigo aqui Vai, já tem o seu sujeito Vou comprar um traqueado A caçada, a caçada, a caçada, a caçada A caçada, a caçada, a caçada A caçada, a caçada Tem que trocar de arma Tem que trocar de arma, não tá? Tá bom Tem gás chegando Zona segura realocada Ai, que meniniga, tá acompanhando a sua posição Quem tá sem raça? Eu, tá Aqui, ó, eu deixei, ó Fuzil de assalto marcado Bora, bora, bora Essa M3, ela tá acessível? Ah, ela é boa Entrega de dinheiro confirmada Pegar um bat, vou pegar um bat Pegar um bat Fuzil de assalto marcado Eu vou dirigir Tá de boa Vou pegar essa merda dessa Essa... Essa... Opa, passou Vai comprar bat, vai comprar bat Vou comprar uma Vou comprar até dois Deixa eu deixar cair no visual Dá pra comprar três Achei um vendedor aqui Se precisarem de suprimentos E um fica com... Vai Um estore e fica com o outro Dois, tá? Fui com dois Eu que dirijo Aqui, ó Tá, tá Estoura um e pega um Eu vou estourar, tá? Eu que dirijo Devante aliado acima Começando barredura de radar Tem cara aqui, ó Ela tá... Onde? É, gente, são em cima da defesa Não vai, não vai, não vai Estão em cima da frente Não vai, não vai, não vai Não sai da liada Não tem escala na verdade Vamos nesse aqui, ó Olha, é o melhor na estrada, tá? Cara, lá naquele comprador ali, hein? Sim, 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 sim Vamos, os caras seguem Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, morri O cara chegou depois Vem finalizar tua kill ali Matou ele Peguei, peguei, peguei Cura aí o parceiro aí Já aguarda o dinheiro pra me comprar Porque eu não vou ganhar no Gulag não Tá tudo bem Tô com o time Bora Tá demorando, né? Não tem ninguém Eu acho que vai dar fuma iminente do Gulag Porque não tem ninguém aqui Só esperar um minuto Tá? Acho que no campeonato é muito difícil esse cara colocar a fuma iminente Eu sigo ganhando O carro pegou e falou Ah, mano Matistinho Bora, bora É, peraí Eu vou ter de si Vou dar Onde você tem bate, né? Eu tenho, eu tenho Tá, aguenta aí, aguenta aí Bora Pega, tem um sinão aí, mano Vai Pegou, pegou Pegou, pegou Peguei, peguei Preciso de recon na minha posição Bunch andando na O Não, tem um cara aqui, ó Descobando pra ele Entendo por aqui Acho que é o cara que tem isso aqui O cara deve estar com o preço Acho que ele tava com o próximo não, mano Tá voando Não, não, não Tá voando não Não, não, não Não, não, não Tá deixando Tá deixando Aviso Vante sem combustível SBB pra reabastecer Pegou essa caçada, hein Vante inimigo acima Alvo da caçada identificado Enterra ele Nossa, perdi um cara Ah, mano, cara vazio, velho Contra o que eu fiquei Bora Quem pegou a escada caçada Marcando nova zona segura Eu vou pegar o caminhão Vocês fiquem aqui Aqui, ó 28 metros o cara aqui, ó Realocando Movimentação 21 metros Matei Boa Alguém pegou 4 ciclos Aqui perto Pegou, pegou Armando McLei Vai vir pra cá, será? Não, pra não Vante inimigo acima Peguei, seguei Peguei 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 no cara Peguei no cara Eu te budei Tem um Tem um Tem um O que eu tô fazendo Preciso de repassar Minha posição Vante, atrasar Acho que eu não tô te quase, velho Prepara-se, prepara Já chegamos Sof, sof, todo mundo Vamos pegar ali por cima Peguei 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 A gente tá na zona Segura Aviso Vante sem combustível RPB pra reabastecer Três vão fazer essa volta Vamos pegar por aqui Inimigos na área Recon ativado Passou lá Passou lá Ele vai querer subir aqui Peguei Peguei Aqui Seguindo por ali Aviso Vante, sem combustível RPB pra reabastecer Tô levando o tiro Tem um cara aqui perdido. Tem um cara aqui comigo, entrando no meu, entrando no meu. Acabou o tempo, o objetivo falhou. Cara, cuidado se os caras não pegam o churro. Eu tinha pegado um sniper. Eu finalizei, finalizei um. Pegaram o nosso caminhão, pegaram o nosso caminhão. Vou tentar pegar outro carro. Pega um Vant lá, que se der. Tá voltando. Tá voltando, tá voltando. Vant aliado acima, começando uma retura de radar. Tem um que tá chegando no carro. Ah não, tá avançando. É, vou pegar esse carro aqui. Alguém tá indo lá no comprador, acho. Tem um trofe, tem um trofe. Vant aliado acima, começando uma retura de radar. Outra. Tem, tem, sim, sim. Vai entrar, vai entrar, tem outro embaixo. Tem um no ar que eu acho que... Não tô vendo ninguém. Tá em cima, tá em cima. Ah, se aproximando. Que merda, tão mirando em mim. Ó, tem outra aqui chegando. Tem, tem outra em fora. Não, tem, tá em fora. É no ar, eu acho. Eu acho. Não, não, tá no ar. Tá aqui em troço aqui, ó. Ele tá deitado por aqui, velho. Ah, eu tô vendo. Tá caído aí. Tá, compra avante, compra avante. Bora. Tem outro vinho, tem outro vinho, tem outro vinho. Onde? Cadê a loja de compra? Ó, vant aliado acima. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Comprar mais um vant. Tem um vendedor aqui, se precisarem de suprimento. Eu tenho vant aqui. Vai, dá pra mais dinheiro. Eu dou pra mais dinheiro. Já dei, já. Tá, não, não. Não guarda, guarda dinheiro. Eu guarda dinheiro. Não gasta, porque tem uma taqueta. Não, tá, não. Eu tô com vant aqui. Calma aí, calma aí. Não anda não, não anda não. Não anda não, que eu tenho troço. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ah, já tem. Já tem uma trophy online. Guarda um lugar pra mim. Vai. Vou por você. Já tinha um trophy, puta que pariu. É, eu também não vi. Pega, pega um trophy aí. Pega um trophy aí, ó. Pega esse carro aí pra ir. Pega esse carro aí pra ir. Não, não, não. Não, não. Eu vou te ver. Agora sim, espera, bande. Quem tem? É o outro mano tem. Tá bom, calma. Vamos funcionar. Eu, está, eu estou bando. Eu vou na frente. Bande aliado acima. Começando barredura de radar. Ó, tem cara aqui na nossa frente aqui, ó. Nossa, o cara não cai, velho. Tem mais, hein? Nossa, velho. O cara, mano, estoureiro pelas costas. É, eu vou de cair, não fudendo. Tem gente, tem parede. Pode mandar. Aqui é atacante 3, saúde, claro. Ataque iminente. Meu Deus! Põe de 12, velho. Põe de 12, velho. Aham, os dois estavam ali, velho. Põe de um só que... Põe daí, põe daí, irmão. Tá, fizemos um kill pra caralho ainda no campeonato. Tá bom. Nada de morrer aqui, Tico. Então, 3... Nada de morrer aqui. É só acham kit médico. Nada de morrer aqui. É só acham kit médico. 16 kills, 16 kills o que nós quisermos. Eu contei o spawn inteiro. Eu tenho lag, né? Bem-vindo ao lag. Para sobreviver, você ganha sua liberdade. Você deu sorte. Ah, eu tô ganhando nem... O lag tá fechado. A área tá limpa. Caixa de armamento aliado na caminho. Cai no loadout, mano. Cai no loadout. Tem cara aqui, legal. Cara, foda que ele... Movimentação! 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 O lag tá muito ferrado, mano. Ele tá secado. Colégio, tem que avançar de cantinho. Tem que avançar de cantinho. Tem que avançar de cantinho. Não vai assim... Estão afobado no topo meio. Estão afobado no topo meio, né? Não vai assim. Olha que esse cara também já deve ter medo. Não vai de cantinho. Pode. Tem munição? Mostrou aqui, ó. Chegou, mostrou. Estou chegando. Aqui embaixo, aqui, ó. Tá aqui o equipamento. O lag tá se fechando. Tem um componentinho? O lag, você já tinha essa skin da Mac-10? Qual? Essa skin da Mac-10 aí, você já tinha? Vamos pra zona sec. Não, não. Espera aí. O cara do caminhão. Tem, 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 tem. Mano, tá muito aberto, rapaz. Ó, já estamos tomando cinco. Tem, tem. Tem um pra de carro, tem pra de caminhão. Tá lag. Ó o carro, ó o carro, o carro. Ó o carro, vem. Vante inimigo acima. Ele vai descer, ele vai descer. Ele tá em pacif. Oxi. Ah, deve estar com máscara. Cuidado, tem um soltão. Cuidado, montrão. Soltão. Cuidado. Ô, montrão, vai comigo, vem comigo. Vai com o lag, vai com o lag Calma aí, segurei Nossa, velho, tô vendo Opa Que que é? Irando Realogando O cara pegou o carro Carro se aproximando Vão pra zona segura Caralho Tem Vão fazer toda a volta no mapa A tela do carro Pra gente se posicionar tipo atrás das casas Será que não é melhor? Que mentira é esse, né velho Então, no mesmo lugar onde tu atirou Quebrou colete Se o cara tivesse com uma placa também Podia ser O cara ficou bem a taça O cara tá se fechando Nação do concussão Boa Nove inimigos ainda em atividade Vamo a caça Tem cara aqui, ó Filho da puta Tem cara se aproximando Vamo pra zona segura Pra você entrar O cara tem uma cegadinha Tem muito alançar Cuidado do caminhão Tem cara que não se sentindo ainda, mano O cara tá tudo dentro das casas, velho Quer que eu jogue lá em cima, bagulho? Reposicionando O que tem aí? Tem uma cegadora Sei lá Turbidora Não, não Guarda, guarda Termina Já se movendo A gente tá na zona segura aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente está aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai dar parte Um dia Vai dar parte Não se preocupa Vai dar certo Ó, tá vindo o cara aqui do caminhão na minha direita Relieve coin, relive coin O cara vai dar a volta aqui, ó Restam só quatro inimigos Você sabe o que fazer Aí nasce isso Cá chegando, nova zona segura localizada Tem cara lá atrás daquele caminhão O outro lá que tá no gás, hein Ele escorreu por lá Saiu um cara aqui da casinha aqui, ó Clarão lançado Adianta ser, adianta ser Ai, caralho, fiquei chavado na pele Tem cara vindo comigo Aqui, ó, de doze, de doze, leg Só ele, mano Tá caído, tá caído, só tem revai Ganhamos, caralho Boa, jogamos muito, mano Aê, caralho Ganhei, mano É isso, é prática, mano É isso, é prática, mano É isso, é prática, mano Será que vai dar pra ouvir os caras que tomaram a partida, mano? É, tem oito caras que tomaram a partida Oito? Caralho Ah, então tem que assistir o... Nós temos que assistir, né Não podemos sair Vamos ficar assistindo Quando nós morrer Que merda, hein Não, não Valeu, galera Não vai ensinar Ganhamos Ganhamos Ganhamos, ganhamos Aê, você até o seu roubo Aê, essa doze aí, pai Pela foda, hein É doze Foda, foda, foda Foda, foda Foda, foda 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 Aê, cê é louco Eu pego você, hein Se eu tiver por aí Que vale a intenção Última é lá na Super O importante é participar É isso aí